Olha só, o medo de falar em público já atrapalhou e continua prejudicando muita gente. Desde cedo na escola, você já imaginou? Você falava em público, mas batia aquele medo, aquele receio. Sabe o que é? Infelizmente, poucos de nós tivemos a oportunidade de aprender as melhores técnicas de oratória, sem contar aquele nervosismo e aquela tensão que geralmente está associada quando a gente vai falar para mais pessoas. Você já parou para pensar nisso? Por isso, nesse Insidercast Talk Show, seu podcast diário do mundo corporativo, a gente vai trazer aqui algumas dicas e alguns exercícios práticos que todo mundo deveria saber sobre falar em público. E a gente tem aqui o Vabo, Luiz Vabo Jr., fundador da Vabo 23 Educação, o professor da Link School of Business, ele é empreendedor da Edevor e autor do livro Falar em Público é para Você. Vabo, seja muito bem-vindo aqui ao Insidercast. Tudo bem? Prazer enorme poder participar aqui com vocês. Insidercast, uma grande alegria poder falar desse tema realmente, que dá até frio na barriga, né? Vamos falar de oratória, falar em público. Uma grande honra, um grande prazer estar aqui com você hoje. Vabo, eu confesso que quando a gente apresenta aqui a entrada do Insidercast, dá um nervosismo, mas eu vou até perguntar para você depois. Eu acho que o treino, o dia a dia, a gente vai melhorando, né? Porque você pega as nossas primeiras apresentações na escola, as nossas primeiras gravações aqui também do podcast, a gente sente que está melhorando um pouquinho o dia a dia, né? Então, mas a gente vai explorar mais esse tema com você, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Em qual ocasião você descobriu que desenvolver a oratória seria importante para o seu sucesso? Olha, muito similar ao que você citou na apresentação aqui do episódio. Desde o início, lá na escola, eu tive a oportunidade de falar em público, assim como as crianças em geral têm que trabalhar em grupo, têm que trabalhar em equipe, apresentar o trabalho na frente, e é sempre aquela tensão. Então, foi aí que eu comecei a perceber, eu tive a oportunidade de participar como representante de turma, depois presidente do Grêmio, depois fui da empresa Júnior na faculdade. Então, desde cedo, eu fui sendo exposto exatamente a esse desafio que ia falar em público. E no início eu tinha muita dificuldade, o que é natural. Não é uma situação agradável, você tem que ficar na frente da plateia, ficam aqui os olhares todos voltados para você, liga aquele pontinho verde ou pontinho vermelho da câmera, começa a dar frio na barriga, suar frio, nervosismo puro. Então, efetivamente, eu percebi desde cedo que seria um diferencial aprender a falar em público melhor, porque na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, a gente vai ter várias oportunidades e necessidades de ter que se expressar, ter que se comunicar. Então, eu busquei apoio, livro, curso, para conseguir, de alguma maneira, lidar com esse desafio. E hoje em dia, depois de estudar bastante, praticar bastante, eu escrevi o livro e dou aula de oratória também. A gente poder aprender um pouco com você hoje nesse InsiderCast, muito mais que especial, e vamos todo mundo superar esse grande medo. E a gente não está aqui sozinho, a gente tem aqui dois colegas maravilhosos nesse InsiderCast. Uma delas é a menina itinerante, ela fala muito bem de nós, é a profissional da voz. Então, com certeza, ela vai poder também contribuir bastante para esse episódio. E o Cleiton Lúcio. Mas antes é Bar Rodrigues. Bar, seja bem-vinda aqui ao InsiderCast. Oi, Fá. Oi, Babu. Seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Oi, Insider. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Poxa, Fá. Com tantos elogios assim, eu vou ficar vermelha, vou ficar tímida, vou precisar de um treino de oratória aqui com o Babu, porque, poxa, fiquei sem graça agora. Vou até chamar o Cleiton aqui para me defender, né? Para ele me tirar aqui deste momento de vergonha que estou. Estou quase ficando da cor do meu batom, que é vermelho hoje. Para quem não está vendo e só está ouvindo a gente. Cleiton Lúcio, você que é rei de santos adjacências e que é trazido pelas ondas do mar, você também é bom de oratória. Você é um vendedor nato. E para ser vendedor nato, precisa de oratória, né? E aí, o que você me conta sobre isso? Você tem vergonhinha também? Ah, vergonha a gente perde, né, Barra, com o tempo. Mas, ó, a Bárbara fez falsa modéstia aqui, gente. Ela é formada em artes cênicas, tá? Então, ela manja muito bem de dominar um palco. Ela é muito boa na arte da oratória, sim. Só que ela faz esse charminho aí dela e tal. No meu caso, eu acho que eu fui perdendo a vergonha de falar em público com o tempo, né? Se tornou muito mais uma obrigação ou um meio de transmitir aquilo que eu queria, né? Pra quem não sabe, eu trabalhei com coach com muitos anos. Então, eu tinha, obrigatoriamente, que falar com as pessoas. Mas, assim, é treino e dá cara pra bater. Mas, quando eu voltei a gravar no InsiderCast, como eu tava muito tempo destreinado, no comecinho dava aquelas travadas. Mas, hoje, tá tudo bem, né? Eu acho que o Fábio também sentiu isso, né? Deixa eu puxar o pessoal aqui de volta. Porque agora, assim, vai começar o bate-papo. Né, Fábio? Eu acho que lá no comecinho a gente sentiu muito isso, né? Sentimos. Esse medo de falar. Dá um frio na barriga ainda. Dá um frio na barriga. Mas o Fábio vai nos ajudar a melhorar ainda mais. Exatamente. Nesses nossos skills. Hoje, eu vou aprender com a Bárbara. Eu vim aqui pra aprender com a Bárbara. Ih, Fábio, não. Olha, depois ao longo da conversa, a gente vai falando. Mas, eu sempre fui muito tímida. Depois, até conto pra vocês o que me ajudou a me soltar. Mas, hoje, a nossa estrela é você. A gente tá aqui pra aprender com você. Exatamente. Fábio, pra começar, bem sutil, bem tranquilo assim. Afinal, o que é oratória? E por que é tão importante pra todo profissional saber o que é oratória e desenvolver a sua oratória? Legal. A oratória nada mais é do que o simples ato de você ter que falar, transmitir uma mensagem, se comunicar. Muitas vezes, associa-se a oratória com o ato de falar em público. Então, você tem lá dez pessoas, cinquenta pessoas, duzentas pessoas, mil pessoas, vinte mil pessoas na sua frente e você precisa transmitir uma mensagem. Que pode ser uma mensagem preparada, pode ser um improviso. Enfim, tem vários tipos de oratória. Mas, também pode ser um pra um. Efetivamente, quando você precisa se comunicar com alguém, você está exercendo um dos pés da comunicação. E o outro pé é o ouvir. Então, você fala e você escuta. Então, a oratória, um orador ou uma oradora é alguém que tem alguma coisa pra falar. E vocês concordam comigo que essa é uma habilidade que, absolutamente, todas as pessoas, as crianças, os jovens, os adultos, precisam exercer. Porque todo mundo fala todo dia. Falando em falar, deixa o meu microfone aqui desligado. Fiquei nervosa aqui de novo. Mas, já tenho mais perguntas aqui pra você, Vabu. Porque, realmente, falar é um ato diário que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E, falando em nervosismo, da onde vem esse nervosismo que dá na gente de falar em público? E como é que a gente libera, né? Como é que a gente manda esse medo, assim, pra longe da gente? Olha, é impressionante. Eu dei uma olhada em algumas pesquisas. A pergunta da pesquisa é muito simples. Qual é o seu maior medo? E, se todo mundo falar qual é o seu maior medo, no final, você vai ter o maior medo do ser humano. Mapeado. Já vi mais de cinco pesquisas em que falar em público é o maior medo do ser humano. E o medo de morrer, que também é um fator consideravelmente importante, em algumas pesquisas aparece em segundo lugar, em algumas pesquisas aparece em terceiro lugar. Ou seja, as pessoas preferem morrer do que ter que falar em público. Olha que coisa impressionante. E seria muito bom, inclusive, quando eu estou dando minhas aulas de oratória, na graduação, na faculdade. Eu pergunto para os alunos aqui. Quem é que já teve que fazer algum trabalho em equipe, trabalho em grupo, já teve que apresentar em público? Praticamente todo mundo levanta. Se não todo mundo, é 99% levanta a mão. Agora, quem aqui já fez um curso de oratória? Quem aqui já teve que enfrentar o nervosismo? Aí já cai bastante as estatísticas para 5% a 10% só da turma. Então, como é que uma habilidade tão básica, tão importante como essa, não é ensinada na maioria das escolas, faculdades, cursos em geral? E aí, o que acontece é isso. Porque, como o Cleiton falou muito bem, se não tem treino, se não tem preparação, a gente não vai conseguir lidar com esse nervosismo. Vai ser mais difícil lidar com esse nervosismo. E de onde vem, então? Eu fui pesquisar, até na hora que estava escrevendo o livro, eu também tive essa curiosidade. Fui tentar entender o porquê que tem esse medo irracional sobre o ato de falar em público. E o que eu descobri nas pesquisas é que, se a gente voltar lá na época dos homens e mulheres pré-históricas, nossos antepassados, homens das cavernas, o que acontecia é que, normalmente, para que eles tivessem a maior possibilidade de sobrevivência na selva contra os predadores, era necessário que eles estivessem sempre em conjunto. Se eles estão juntos, em grupo, a probabilidade deles sobreviver era muito maior. Se você tivesse a certeza que você tinha a chance de não sobreviver, você deixava a pessoa isolada. Ou seja, a pessoa que vou caçar sozinho hoje, chance é altíssima de não voltar. Então, hoje em dia, não tem mais essa demanda nossa de ter que caçar, de ter predador, de ter esse instinto de sobrevivência nosso sendo aguçado a todo momento. O mais próximo disso é quando a gente tem que falar em público. Porque quando a gente tem que falar em público, a gente está destacado do grupo. Nós estamos sozinhos lá na frente. O nosso sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que regula as nossas emoções, ela evoluiu muito pouco nos últimas centenas, nos últimos milhares de anos. Então, o que acontece é que a mesma reação no corpo humano, de eu estar sozinho na selva, enfrentar o tigre e dente de sabre, a mesma reação no corpo, solta adrenalina, solta cortisol, começa a ter nervosismo, ansiedade, pressão, frio na barriga, mão suando, é a mesma sensação de hoje em dia. Só que a diferença é que não é mais o tigre e dente de sabre, que é sim uma plateia que está ávida por nos ouvir e a gente está tendo aquela mesma reação no nosso corpo humano. Então, essa é uma explicação científica, neurocientífica, do porquê que nós ainda temos esse nervosismo, porque ainda é muito associado às reações fisico-químicas, mentais, como se a gente estivesse na época das cavernas. E como faz, então, como que a gente pode fazer para lidar com isso? Foi o que a Abá perguntou. Muito importante. Então, em primeiro lugar, eu entendo que realmente o treino, a prática, se você fizer um discurso pela primeira vez, pode ser um discurso, pode ser uma aula, com PowerPoint, sem PowerPoint, a primeira vez que você faz não vai ficar tão bom quanto a quinta vez. O primeiro podcast que vocês gravaram não ficou tão bom quanto o centésimo. e não ficou tão bom, e o centésimo não ficou tão bom quanto o trigésimo. Três centésimos, já me perdi aqui na matemática. Mas vocês entenderam, efetivamente, cada vez que você se expõe àquele desafio, a gravar um podcast, a fazer uma apresentação em público, falar numa reunião, fazer uma palestra, e se for naturalmente temas correlatos, mesmo que tenham outros temas, mas você está se expondo ao desafio, isso vai ajudar. Porém, não é suficiente isso, porque você pode, sem dúvida, vai melhorar, mas pode ser que você continue cometendo alguns vícios. Por exemplo, os mais comuns são os vícios de linguagem, né? Tá? Tipo assim. Ou outros vícios relacionados aos outros elementos da oratória também. Postura, voz, e assim sucessivamente. Então, é importante sim treinar, praticar, fundamental, mas também se preparar. mas também usar técnica de oratória que vai te ajudar. E dentro dessas técnicas, tem as técnicas de como lidar com o nervosismo, de como entender, ter uma consciência corporal, ter uma consciência mental, ter um entendimento do seu papel como orador ou oradora, e aplicar exercícios de inteligência emocional. Vou dar um exemplo de um exercício de inteligência emocional que é super simples e que faz muita diferença. Quando, por exemplo, você está prestes a entrar no palco, prestes a ligar aqui a câmera do podcast, e você começa a perceber que está ficando nervoso ou ansiosa. Muitas vezes, a gente não vai se dar conta disso. A gente vai ficar ansioso e a gente não vai trazer isso para uma racionalidade, para um entendimento. Isso vai ficar no nosso inconsciente, vai ficar atuando no nosso dia a dia, ali na situação, e a gente não vai perceber. Então, o exercício é muito simples. Na hora em que você percebeu, você fala para você mesmo, opa, estou ficando nervoso. Olha, comecei a suar aqui frio, meu coração começou a palpitar, frio na barriga, estou ficando nervoso, estou ficando ansioso. Deve ser porque eu vou começar a falar aqui no Insidercast. Então, esse é um exercício muito simples, porque toda emoção, quando vem, isso serve, claro, para o relatório, mas serve para qualquer tipo de outra emoção do nosso dia a dia. Toda emoção, ela é involuntária, ela vem imediatamente, não tem como controlar. O que eu posso gerir, é no momento que ela veio, eu perceber, nomear, e eu passo, então, a atuar de forma objetiva para tentar minimizar. Poxa, muito legal, tudo isso que você trouxe. O vício é como o tenista, o tenista, ele precisa treinar, ele bate na bola com uma mão só, mas ele precisa fazer a musculação no outro braço para treinar a musculatura também. E a partir do momento que você bate a bola, por mais que você fique bom, o seu movimento vai ficando errado, e você não vai ganhando performance. E eu vou dar a minha mão a palmatória, eu tenho vícios de linguagem, eu percebo eles, e quando eu percebo, eu fico bravo comigo mesmo, porque eu repeti por muito tempo os vícios de linguagem, e a gente vai melhorando, mas mesmo assim, é muito difícil, é desafiador, você, de uma hora para outra, eliminá-los de uma vez. E você falou do Né, o Né é um grande amuleto, acho que é o grande amuleto mundial das pessoas que fazem um discurso, assim, você percebe, assim, e a gente tem visto também, Vabo, não sei se você concorda, a gente não tem mais políticos que tenham boas oratórias, acredito que esteja muito em falta, políticos brasileiros e políticos internacionais, lideranças, a gente não vê grandes exemplos como a gente via o Reagan no ano, na fase áurea americana, outros políticos que faziam grandes discursos para grandes multidões. Mas eu queria falar com você um pouquinho, Vabo, sobre os tipos de oratória, queria que você falasse um pouquinho quais são elas, e se, eu nem sabia que tinha outros tipos de oratória, então, vou aprender aqui com você nessa resposta. Boa! A gente procura classificar em cinco tipos principais. O primeiro deles é aquele chamado pitch, que é aquele discurso rápido, você precisa mandar uma mensagem, fazer o pitch da empresa, fazer o pitch do Insidercast para chamar um convidado, fazer um pitch seu numa entrevista de emprego, ou seja, um discurso rápido, com tempo definido, 30 segundos, um minuto, ou até, às vezes, 5, 10, 15, meia hora, mas é um discurso definido para você transmitir uma mensagem, e normalmente é uma mensagem em que você vai procurar convencer, persuadir e trazer algum conhecimento para a sua audiência ou para o seu interlocutor. Muito conhecido também como Elevator pitch, que é o discurso do elevador. Você entrou no térreo do elevador e do seu lado entrou aquela pessoa que você está há semanas tentando falar com ela, e você não consegue. E agora está lá. Do seu lado, dentro do elevador, pode ser um cliente, um investidor, uma pessoa para trabalhar com você, um sócio, quem quer que seja que você tenha o tempo do térreo até o décimo andar, que dá o quê? 30 segundos, 40 segundos, um minuto, para conseguir transmitir uma mensagem que seja clara, ousada o suficiente para despertar o interesse, suficiente para transformar aquele um minuto em uma reunião de 20 minutos, meia hora, uma hora. A principal dica em relação ao pitch é você apertar todos os botões do elevador, que o elevador vai parando, você vai ganhando tempo. Então, fica essa dica aí, pessoal, não façam isso, não façam isso. Então, aproveitem exatamente o pitch para você ter na ponta da língua a mensagem que você quer transmitir. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é aquele que a gente pode chamar de um discurso mesmo, preparado. Por exemplo, você vê em formaturas, você tem lá o paraninfo, você tem um aluno que é o orador, ou oradora, é a pessoa que vai lá para fazer um discurso, vai em um jantar e aí vai fazer um discurso, pode usar o apoio de um texto ou pode simplesmente falar tendo feito uma preparação. O terceiro tipo que a gente destaca é o da apresentação, em que a diferença entre o discurso e a apresentação normalmente é que a apresentação possui um recurso audiovisual. Pode ser um PowerPoint, uma apresentação de apoio, um vídeo, algo que vai ajudar na transmissão da mensagem. Mas todos vão lembrar também daquele professor na escola, na faculdade, que virava as costas para o aluno e ficava lendo o slide de forma mecânica, chegava no final da primeira frase, todos os alunos já tinham lido o slide inteiro e já estavam dormindo porque estava meio entediante à aula do professor. Infelizmente, todos nós tivemos uma experiência como essa. Então, o ideal realmente é que você saiba usar o PowerPoint ou o recurso audiovisual a seu favor. O quarto tipo é aquele que é o terror dos terrores, porque falar em público já é um pouco desse terror, mas tem o terror dos terrores, que é o improviso, é aquela situação em que você não estava esperando. Te passa o microfone e fala, por exemplo, Clayton, o que você acha da Revolução Francesa? Não posso opinar sobre o assunto. Mas, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, quando você faz uma pergunta inesperada e pega alguém de saia justa, a pessoa congela. Exatamente. Então, é exatamente isso. Uma situação complicada. É claro que todos nós estudamos a Revolução Francesa, se a gente puxar na memória, demorar no Google, a gente vai saber falar alguma coisa. A questão não é essa. A questão é que o Clayton não esperava que eu fosse passar a palavra para ele agora. Então, se eu falasse assim, vá, fala da sua família, Fábio, me conta mais sobre o Insidercast, vocês vão saber falar sobre isso. A questão é que talvez não fosse agora. Você estava preparado para falar uma outra coisa, estava planejando, estava distraído, olhando, não sei. Mas o improviso é essa situação. Vão te passar o microfone. Você tem o conteúdo normalmente, às vezes não. Como, por exemplo, agora, pode ser que sim, pode ser que não. Mas o ponto fundamental, não estava preparado. Mas tem técnica também, esse é o ponto. Mesmo para o improviso, você consegue ter uma técnica que te ajuda na hora mesmo, do vamos ver ali na hora que a coisa pega, dá para você conseguir usar a técnica e sair do rabo de foguete. E o quinto e último tipo que a gente destaca também é uma parte híbrida, um modelo híbrido desses pitches, normalmente usados em debates ou argumentações. Você está, por exemplo, num debate político em que você vai ter momentos de improviso, momentos de pitch, momentos de discurso, momentos de audiovisual. Então, quando você está num evento, por exemplo, você está no palco, e aí tem um bate-papo, tem coisas que você planejou, mas tem coisas que vão surgir uma pergunta pela tela e você não esperava. Tem que sair dessa situação. Então, o modelo híbrido debate e argumentação. Para os cinco, existem técnicas para você se preparar, inclusive para o improviso, que é a situação mais inesperada possível. Vamos, sensacional. Agora chegou a hora de realmente pegar essa técnica do improviso e pôr em prática. A gente chegou na parte da pergunta coringa, que é uma pergunta que nós costumamos fazer, fora da pauta, e que a gente acaba decidindo durante o episódio qual seria. Cara, eu fiquei aqui ouvindo você falar e a gente já percebeu, por exemplo, que você é um especialista em se comunicar e apaixonado pelo tema falar em público. Mas sendo pego no improviso, o que você mais gosta de fazer quando você está sozinho e você não precisa usar o dom da oratória? O que eu mais gosto de fazer quando eu estou sozinho e eu não preciso usar o dom da oratória? Ótima pergunta, Cleiton. Essa é uma pergunta coringa, que não estava aqui combinada, então eu vou responder. Inclusive, eu já estou usando uma técnica aqui, que é repetir a pergunta para ganhar tempo. Não sei se vocês perceberam que foi a técnica do improviso. E elogiar a gente, que pergunta maravilhosa. Não poderia ser a pergunta melhor nesse podcast incrível que é o InsiderCat. Quando eu estou sozinho e eu não preciso usar o dom da oratória, eu gosto muito de procurar o meu desenvolvimento. Então, durante muitos anos eu era um leitor voraz de livros. Hoje em dia eu continuo lendo bastante, mas hoje eu também associo a leitura também com TED, vídeo, cursos online, cursos presenciais. Então, eu procuro a cada momento tentar aproveitar aquele... Entrei no Uber, deixa eu ver aqui se eu consigo de alguma maneira ler alguma coisa, me preparar de alguma forma. Porém, depois de algum tempo também eu percebi que também é legal ter um momento de downtime. Também é um momento legal de você ficar de boa. Então, eu gosto de ficar com a minha esposa, eu gosto de ficar com a minha cachorrinha. Inclusive, ela fez seis meses ontem de vida, então, virei pai de pet há pouco tempo, ainda estou me adaptando a esse novo cenário. E meditar também, que foi uma ferramenta que me ajudou muito, inclusive também para lidar com todo o nervosismo e a ansiedade de falar em público. Então, isso que eu tenho feito quando estou sozinho e não preciso falar. Estou só ali no momento de introspecção sozinho. Sozinho não, agora com a sua filha de quatro patinhas, ela está ali sempre por perto, sempre fazendo companhia, assim como a sua esposa também, não é, Vabo? Mas agora, voltando para a nossa pauta, eu queria saber de você o conceito de escutatória e qual que é a importância disso para um bom líder. Teria isso a ver com uma prática comum que a gente ouve aqui no Insidercast chamada escutativa? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Depois de alguns anos dando aula de oratória, tanto sendo líder empreendendo, sendo professor para os alunos, eu percebi que as pessoas estavam muito focadas só no falar em público, só na questão de aprender as técnicas de oratória. Mas eu vi que o que fazia muita diferença também é o outro lado da comunicação, que é o falar e o ouvir. E aí eu encontrei uma crônica, um texto do grande escritor brasileiro Rubem Alves e o nome do texto é escutatória. E ele falou, o primeiro parágrafo do texto ele diz assim, sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciados cursos de escutatória, todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E aí isso ficou martelando na minha cabeça, puxa, como é que pode isso? Impressionante, todo mundo faz um monte de curso, mas curso mesmo de escutativa, curso de empatia, comunicação não violenta, compaixão, como é que eu me conecto com a outra pessoa não é tão comum. Então eu, dado que ele falou que nunca tinha visto cursos de escutatória, eu fiz essa homenagem a Rubem Alves e coloquei um módulo de escutatória no meu curso de oratória, coloquei um capítulo de escutatória no meu livro de oratória, antes de falar de oratória, vem a escutatória. Então primeiro a gente tem que aprender a ouvir. e nossa grande filósofa, nossas avós já diziam, nós temos duas orelhas, dois ouvidos e apenas uma boca. Então efetivamente isso é crucial. Então para um líder é fundamental porque quando a gente pensa que o líder, diferentemente do chefe de antigamente, o líder é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que influencia positivamente, que leva o time para alcançar um resultado de preferência uma alta performance. Essa é a definição de líder. Porque o gestor é uma habilidade técnica, gestão. Liderança é uma habilidade comportamental, uma habilidade socioemocional. E aí você vai ler algum livro de liderança, você vai ver 35 habilidades que o líder precisa desenvolver. Ou seja, tem que ser um super-homem, tem que ser a mulher maravilha, tem que ser um super-herói, porque não dá para você ter 35 habilidades maravilhosamente melhor do mundo naquilo. Então eu falei o seguinte, ao invés de ter 35, um monte de habilidade, eu vou escolher uma habilidade. E essa habilidade eu quero ir muito bem no momento que eu estiver exercendo o meu papel de líder. E essa habilidade foi saber ouvir, foi a escutatória. Porque se um líder ele consegue ouvir o seu time, o seu cliente, o seu gestor, o líder do líder, o acionista da empresa, a sociedade, é o primeiro passo para ele poder exercer uma humildade de aprender, humildade de servir o time, servir o cliente, e de estabelecer uma conexão, um canal de diálogo, poder ter um feedback que seja de mão dupla e não só aquela coisa impositiva. Então eu considero que a escutatória para a liderança é fundamental e para as pessoas em geral também, porque na realidade o líder, como eu disse, não é só a pessoa que tem o crachá, o cargo de gestor, gerente, diretor, mas sim, todos nós temos possibilidade de exercer algum tipo de papel de liderança no nosso dia a dia, na nossa empresa, na nossa família, nos nossos amigos. Então por isso saber ouvir é crucial. Então eu resolvi estudar, eu inclusive considerava que era uma habilidade que eu não era muito bom, então eu falei, eu vou estudar para eu melhorar, e aí se eu aprender alguma coisa e ficar legal, eu faço uma aula disso, faço um podcast, escrevo um livro, boto no curso, e aí fui aprimorando, fui aprimorando, os alunos deram um feedback bacana e hoje tem alguns conceitos importantes sobre escutatória, que nada mais é do que a nossa capacidade de conseguir ouvir melhor, de conseguir estar 100% presente quando alguém está falando com a gente, ao invés de ser aquela situação em que eu estou só esperando a pessoa falar, dar aquele vácuo, respirou, para eu pegar a palavra de volta e falar o que eu queria falar, nem ouvi direito o que ela falou, eu estava só esperando. Então técnicas para você conseguir, uma vez, ser um melhor ouvinte, conseguir também ser um melhor líder. Isso é muito importante, a gente faz até um teste, já falei um neta, um amuleto aqui, a gente faz até um teste, no mundo corporativo, quando você se conecta com a pessoa, você tem a escuta ativa, você começa a perguntar para ela antes de falar, você já consegue uma conexão imediata com aquela pessoa. então, o desafio que fica para a gente aqui, para a gente que está acompanhando o Insidercast, para todos os insiders, vamos tentar escutar mais e falar menos, assim você vai conseguir muito mais os seus resultados do que simplesmente impor o que você quer falando. Pergunta, como está a pessoa? Antes, pergunta, a gente é brasileiro, a gente precisa um pouco disso, daquela preparação antes do escutar, então, uma grande dica que você passou para a gente aqui, Vabo, e eu queria saber uma dica misteriosa, agora, a gente tem um quadro aqui no Insidercast, a gente sabe que oratória é muito falada, as pessoas podem pesquisar, vão encontrar inúmeras informações, mas você deve ter uma dica aí guardada, há sete chaves, e você vai revelar agora para os insiders em primeira mão, essa dica especial que a pessoa pode implementar agora, e já sair um melhor orador aqui desse episódio. Dica de ouro, dica de ouro, vamos lá. Tem um estudo que eu gosto muito, o professor Albert Merabian, em que ele pergunta para as pessoas e consegue chegar a uma conclusão de quais são os três elementos mais importantes de uma comunicação entre dois seres humanos. Esse é um estudo relativamente antigo, lá meados do século XX, mas que poucas pessoas se dão conta disso, por isso eu considero que é uma dica fundamental. Se a gente pensar, quando eu preciso me comunicar com vocês, eu estou usando três elementos. Eu estou usando palavras, que é a comunicação verbal, eu estou usando um tom de voz, que é a forma como eu faço a entonação na minha voz, eu aumento, diminuo, falo um segredo para vocês, ou falo algo muito empolgante, entonação, e o terceiro, que é a linguagem corporal, que é como que eu estou me comunicando pelos meus gestos, postura, expressão facial, olhar. E o grande ponto é que ele conseguiu mensurar qual o impacto de cada um desses três fatores. E, normalmente, as pessoas acreditam que a comunicação verbal é a mais importante. E a dica de ouro é que não. a comunicação não verbal composta pelo tom de voz e a linguagem corporal representam 93% de uma comunicação entre dois seres humanos. Palavras, apenas 7%. E eu posso provar nesse momento para quem está nos assistindo, mas para quem está ouvindo também, porque vai conseguir ouvir o que eu vou falar, posso provar da seguinte forma. Queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de participar hoje aqui do Insidercast. Ai, que tristeza, Vavo! Estou muito feliz mesmo. Não tem outro lugar que eu preferi estar do que aqui. Então, está provado de que se nós estamos no mesmo... Óbvio que se eu estivesse falando aqui chinês, talvez o pessoal não ia entender, mas estou na mesma língua. Na hora de transmitir emoções, na hora de transmitir sentimentos, 93% é tom de voz e linguagem corporal. Então, essa é a dica fundamental. A forma do discurso impacta tanto ou mais do que o conteúdo. E a gente está sempre tendendo a querer preparar só o conteúdo. Então, postura, gestos, expressões faciais, voz, olhar, ouvir de linguagem, maneirismo geral, a vestimenta que você escolhe para estar naquele ambiente, tudo isso vai ser fundamental para atrapalhar ou potencializar o seu discurso e você como orador ou oradora. Valo, sobre linguagem corporal, eu vou até pegar um gancho do Fábio que ele falou sobre políticos, que não existem mais políticos com boa oratória. Se você pegar, por exemplo, os políticos da Segunda Guerra Mundial, todos eram bons oradores, ou a esmagadora maioria, por exemplo, Churchill. Tem o cara lá do bigode, que a gente não sepa nomes, deixa ele para lá. Esse, principalmente, apesar de ser um exemplo negativo, mas ele dominava a linguagem corporal como ninguém, porque era um cara de 1,60m e ele passava uma linguagem corporal poderosa e até por isso arrebatava multidões, infelizmente. Fazendo um link com isso, como transmitir a autoridade na fala e captar a atenção das pessoas? Você poderia dar uma dica? Boa! Como toda ferramenta, a oratória, todas essas técnicas que a gente está conversando aqui, a ferramenta em si não é boa nem ruim. Quem vai aplicar a ferramenta pode usar para influenciar, para inspirar, para gerar coisa boa ou para manipular, para gerar ódio, para gerar coisa ruim. Então, a ferramenta em si não tem o poder de nada. Quem aplica qualquer ferramenta com uma finalidade, com um propósito, é que efetivamente vai dar ali a naturalidade, o objetivo daquela ferramenta. Então, efetivamente, a autoridade na fala e como é que você faz para captar a atenção das pessoas, começa principalmente em você entender quem é a sua plateia. Antes de você planejar o conteúdo, antes de você planejar a forma do seu discurso, é fundamental que você entenda para quem você está comunicando. como essas pessoas vão receber a sua apresentação, a sua fala e o que elas ganham com isso, qual o proveito que elas tiram da sua palestra. Então, se você sabe que é um ambiente informal, não adianta ir de bermuda e chinelo. Se você sabe que é um ambiente informal, não adianta ir de terno e gravata. Se você sabe que é uma plateia que tem mais dificuldade em entender coisas abstratas, você traz números, pesquisas, dados. se você entende que é uma plateia que você já conquistou, você pode brincar um pouco mais, tem um pouco mais de liberdade. Então, entender bem quem é a plateia faz parte da preparação. E o segundo ponto que é, por exemplo, um dos grandes oradores da nossa época, infelizmente, não está mais entre nós, Steve Jobs. Se você for olhar as apresentações dos keynotes, lançamentos, iPod, iPhone, iPad que ele fez, ele treinava exaustivamente. Repetia, treinava, não estava bom perfeccionista, vai, vai de novo. Ele tinha um fluxo de treinamento muito bom. Parecia natural aquelas apresentações dele, mas aquilo tinha muito, muita preparação e muito, muito treino. Então, entender quem é a plateia, o que ela ganha ao te ouvir e treinar muito antes, isso vai naturalmente, usando as técnicas que a gente falou aqui, de postura, gesto, expressão facial, receber muito feedback, treinar em frente ao espelho, gravar o tempo, tentar entender quais são os seus próprios vícios, vícios de postura, tem pessoas que fazem o mesmo movimento com a mão ou usam a mesma forma de vício de linguagem e remover isso, isso sem dúvida é o que faz você ter autoridade. Inclusive, o Fábio está um pouco crítico consigo mesmo, dizendo que fala muito né e tal, e poucas vezes, você está falando bem, vocês três estão mandando brasa aqui na oratória, mas pelo fato de você perceber que você falou né, você já está à frente de 99% das pessoas, porque na maior parte das vezes a gente não percebe os nossos vícios de linguagem, então não percebe, quando percebeu, beleza, agora eu estou vendo, o próximo passo é se policiar para que ele não aconteça mais. É quase um soco que eu dou no meu cérebro quando eu falo né, que é um vício que vem de muitos anos, então é difícil você tirar imediatamente, mas a gente vai eliminando aos pouquinhos. É, e é um vício, inclusive né, olha o né aí de novo, é que, por eu vir, vamos dizer assim, além da arte cênica que o Cleiton falou, eu sou o radialista de formação, então em textos radiofônicos, fica até aqui uma curiosidade para quem está ouvindo a gente, a gente evita repetições de palavra e evita as muletas, então é uma coisa que, quando a gente que trabalha mais com isso, com essa escuta mais ativa, como o Vavo falou aqui, percebe em alguém, é uma coisa que, como o Fá acabou de dizer, é um soco para a gente no cérebro, de ouvir as coisas repetindo, palavras repetitivas, essa questão da muleta mesmo é cansativo para o ouvinte, e na oratória é a mesma coisa, é válido, a não ser que você queira reforçar aquela ideia, que queira dar reforço ou mais sentido para aquilo que está sendo dito. E, Vavo, agora a gente falou das nossas dores aqui, né? Né? Olha, reforçando a mensagem aqui no meu, né? Mas eu queria saber de você, quais são as dores do seu mercado? Quais são as grandes dores, vamos dizer, dessa comunicação, principalmente verbal? Olha, que eu percebo exatamente um pouco do que a gente veio debatendo aqui, do ponto de vista do meu mercado que eu atuo, muito mercado de educação, o que eu vejo mais dos alunos, seja de graduação, seja de educação executiva, buscando exatamente como eu posso dar o próximo passo na minha carreira, como eu posso dar o próximo passo na minha empresa, como que eu posso conquistar o meu próximo objetivo. E, sem dúvida, o que a gente percebe é que, durante muito tempo, a educação, ela foi voltada para o desenvolvimento de habilidades técnicas. Então, todos nós aqui tivemos que estudar física, matemática, química. Então, por exemplo, hoje foi um dia na minha vida que eu não usei a fórmula de Bhaskara. Eu não sei se vocês precisaram usar hoje, assim, no dia a dia de vocês aqui. Também as organelas citoplasmáticas, a mitocôndria, o butano-buteno da química orgânica, são coisas que a gente foi obrigado a estudar de forma extremamente profunda e 99,9% das pessoas não usam isso para absolutamente nada. Eu, claro, eu acredito que nenhum conhecimento é inútil, mas é muito pouco útil, muito pouco prático para a nossa vida pessoal, para a nossa carreira, esse tipo de conhecimento. E as pesquisas já mostram que, efetivamente, o que vai fazer a diferença para as pessoas serem contratadas, evoluírem como profissionais, não é mais tanto assim as habilidades técnicas, mas sim as habilidades comportamentais e socioemocionais. Então, inclusive, pesquisas mostram que 91% das pessoas hoje no Brasil, quase a totalidade, 91%, elas são contratadas porque têm um currículo legal, estudaram em uma faculdade bacana, têm experiência, fez alguns projetos, mas quando não dão certo na empresa, não é por isso. Não dão certo é porque não sabem trabalhar em equipe, não têm atitude, não sabem se comunicar, não sabem gerir bem o tempo, não têm criatividade, não colabora bem, não sabem trabalhar sob pressão. Todas essas são habilidades comportamentais. Então, o que vai fazer a diferença para o sucesso e a felicidade das pessoas é elas acordarem para as people skills, para as habilidades comportamentais socioemocionais. eu vejo que hoje essa é uma das maiores dores desse mercado que eu atuo e o meu papel como professor, eu encaro sempre a sala de aula como sendo o meu lugar de potência, o local onde eu me sinto efetivamente na maior potencialidade e a sala de aula não está restrita apenas a quatro paredes, nós estamos aqui numa sala de aula. Os stories do Instagram é uma sala de aula, uma live é uma sala de aula. Então, uma oportunidade que eu tenho sempre de poder reforçar essa mensagem para que as pessoas possam se adaptar a esse novo cenário. sou eu, está vendo? Já falhei aqui no 1, 2, 3. Vabo, muito legal que você falou das dores do seu mercado, mas agora a gente quer saber um pouco mais de você, do Vabo, pessoa física, o que não está na página principal do seu LinkedIn. Duro isso? Não. não é duro, não. Vamos embora. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? A gente sabe que você é um profissional de sucesso, é um profissional de destaque, mas sempre tem aquele bastidor que pouco ninguém vê, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aprender um pouco mais com a sua história. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei se eu sou um profissional de sucesso, mas eu estou me empenhando para dar o meu melhor, porque essa questão do sucesso é muito perigosa. Toda vez que a gente acha que a gente chegou no sucesso, toda vez que a gente acha que a gente chegou no topo da montanha, você chegou no topo da montanha, o que você tem que fazer agora? Descer, porque não tem mais o que fazer. Então, eu acho que se algum dia eu chegar no topo da montanha, eu acho que eu vou encontrar lá uma outra montanha mais alta, então a gente vai continuar a escala nessa montanha. Mas, efetivamente, do ponto de vista pessoal, profissional, eu considero que nós somos um ser humano único, não dá para separar o rabo pessoal, o rabo profissional, está tudo interligado, família, trabalho, educação, são todos esses desafios que nós temos. Eu tive a oportunidade muito cedo de empreender, então eu passei por essas estágios efetivamente de achar um problema, achar um cliente, criar um produto, um serviço, modelo de negócio, receber investimento, passei por todo esse ciclo do empreendimento, então foi um desafio muito bacana, e aí o dinheiro acabou, a gente quase quebrou a empresa, vendemos muito, depois não conseguimos entregar, quase quebrou a empresa de novo, você vai conseguindo avançar nesse modelo empreendedor brasileiro, que é super duro, super difícil, tentando fazer a coisa certa, porque o empreendedor é sempre o vilão da novela, então a gente acredita em pagar corretamente os impostos, pagar corretamente as pessoas, valorizar o time, entregar um bom serviço para o cliente, gerar uma experiência boa e por aí vai, e aí depois de um tempo, como com essa startup e nossas tecnologias, chamava-se CIV, nós vendemos essa startup para o nosso principal cliente, que era a loja americana, então eu tive a oportunidade depois de passar dois anos para fazer esse processo de integração da startup, então eu tirei meu chapéu de startup, startupeiro, botei meu chapéu de executivo de empresa grande, então foi um outro desafio também muito grande, e depois quando, em paralelo, os nossos investidores da startup, eles fundaram a Stone, da maquininha de cartão de crédito, eles me convidaram para retornar para o grupo, fiquei mais dois anos lá, então foi uma experiência também, depois do chapéu de startupeiro, executivo de empresa grande, botei o chapéu de unicórnio, aquela coisa alucinante, você tem um crescimento exponencial, abre um escritório a cada dois dias, contrato 300 pessoas por mês, abre capital na Bolsa de Nova York, então foi uma outra experiência incrível, e em paralelo a tudo isso, há 10 anos eu tenho a oportunidade de ser professor de graduação na PUC do Rio, depois no INSPER, em São Paulo, e mais recentemente na LINC, mas esses foram os grandes desafios, mas eu não considero como sendo os mais importantes, porque na realidade os desafios mais importantes, eu durante, sempre que me perguntava, eu sempre falava o próximo desafio, qual o seu maior desafio? Eu falava, ah, mas o próximo desafio é achar tecnologia, é desenvolver o produto, atender o cliente, quando eu cheguei à conclusão de que só existe um grande desafio, porque todos os demais são derivados desse, que é o desafio de gente, é o desafio de você conseguir construir um time campeão, porque ninguém faz nada sozinho, seja na vida pessoal, profissional, na vida familiar ou no trabalho, a gente precisa fazer parte de um time, e para isso a gente precisa conseguir atrair, engajar, desenvolver, inspirar pessoas que estejam de acordo com os seus valores, com os seus princípios, que persigam o propósito junto, que sonhem junto e que alcancem essa visão de futuro. Então, todos os desafios e os principais erros, eu inclusive tenho uma palestra que eu dou contando a minha trajetória pelo viés dos erros, porque senão fica muito isso, sucesso, eu fiz isso, fiz aquilo, IPO, não sei o quê, fiz curso em Harvard, tudo muito bonito, mas na prática eu quero dizer o que eu errei, porque para conseguir chegar nesse próximo degrau teve um monte de percalço nesse caminho. E se tivesse que escolher o maior erro que eu cometi, que é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos que estão nos vendo ou ouvindo, esse erro exatamente é relacionado a quando, todas as vezes em que eu abri mão da minha saúde física ou da minha saúde mental, os erros foram cometidos ali. E é claro que você não pode ser ingênuo, vai ter momentos da vida em que eu vou ter que vir à noite, vou dar um gás, tenho que entregar um projeto, tudo bem, mas isso é muito pontual. Não dá para ser três meses, quatro meses, um ano nesse ritmo louco porque algum pratinho da sua vida vai cair. Então, todas as vezes em que eu abri mão da minha saúde física e minha saúde mental foram os maiores desafios e essa é uma mensagem que eu deixo para você tentar conciliar e equilibrar com os demais desafios que você mesmo se coloca e a vida te coloca. Então, saúde é algo que não se pode nunca abrir mão em especial a saúde mental que é algo que envolve a saúde intelectual, a saúde emocional, a saúde espiritual, que são coisas que normalmente é a primeira a você deixar de lado, esquecer e consequentemente se prejudicar. Verdade. Vabo, eu acho que com a passagem em várias empresas, como você relatou, você deve ter adquirido muita sabedoria e muita experiência. E a minha pergunta, você acabou já respondendo instintivamente qual seria o maior conselho que você daria para o seu amigo no mundo profissional. Mas eu fiquei curioso pelo seguinte, eu acho que ele estava aqui na outra gravação, porque quando ele foi falando de liderança e de que o maior desafio também é construir um time, cara, foi exatamente o que o último convidado que a gente entrevistou falou, porque para você ver como os temas eles têm um lugar comum, as pessoas quando elas estão ali já no nível de sucesso profissional, elas acabam enxergando realmente as mesmas dores, que realmente hoje o maior desafio para líderes é realmente construir uma equipe que eles possam ajudar essas pessoas a se desenvolverem e através desse autodesenvolvimento ou do desenvolvimento através de cursos e tudo mais, essa equipe também possa devolver para a empresa grandes resultados. Foi muito legal o que você falou. Mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco essa parte sobre cuidar da saúde que você disse. Você teria algum caso, por exemplo, que é uma pergunta meio que surpresa agora, pessoal, mas assim, você poderia contar alguma vez que você deixou um pouco da sua saúde de lado para perseguir algumas metas e você percebeu, poxa, devia ter desacelerado um pouquinho aqui? Com certeza, inclusive foi baseado nessa experiência que eu tive que eu consegui racionalizar esse principal conselho ou dica para mim em primeiro lugar e consequentemente para quem nos acompanha. Foi basicamente o ano de 2015. Foi um ano em que eu tive algumas realizações profissionais espetaculares. Sabe aquela situação em que coisas que demoram 10 anos para acontecer acontecem naquela mesma época? Então, foi o melhor ano da minha vida profissional até então. A gente virou o ano apenas com uma empresa e depois a gente comprou algumas empresas, fizemos a fusão, ou eu assumi junto com o meu sócio a gestão dessas empresas. Tive a felicidade de realizar um sonho que foi estudar em Harvard pela primeira vez, um curso que eu fiz lá. Depois a gente vendeu a empresa, tudo aconteceu muito rápido, a gente vendeu a empresa fazendo também uma realização bacana de todo aquele projeto com muita incerteza. Foi o primeiro ano que eu fui para a Ninfo na faculdade, que é uma realização também para o professor, você poder ter o reconhecimento dos alunos, viagens e tudo mais, maravilhoso. Só que o que aconteceu? Teve um custo. Por conta de tudo isso que aconteceu profissionalmente nesse ano, eu deixei de lado saúde e relacionamento. Então, eu estava 15 quilos a mais do que eu estou nessa versão atual, eu era sempre o chato quando encontrava com os amigos que eu estava sempre cansado, que eu estava trabalhando demais, mas eu tive problemas de relacionamentos também. Então, o que acontece? Não era a versão, eu estava muito parcial, eu não estava pleno, não estava íntegro, eu estava muito acelerado por um lado, mas deixando a desejar do ponto de vista de relacionamentos familiares e amigos, por outro, e também minha saúde física, meditação, toda a parte de saúde mental era algo que simplesmente não fazia parte do meu repertório. Então, eu entendi que a vida vai nos dando alguns wake-up calls. vai nos dando alguns alertas. Cabe a gente tentar ouvir, tentar entender ou não. Porque pode ser que eu não tivesse entendido aquele wake-up call que aconteceu ali depois que virou o ano, lá no início de 2016. Pode ser. E aí, será que o que vinha depois? Seria um infarto? Seria o que ia acontecer? Mas aí também poderiam dizer para mim, ah, legal, mas é que você está dizendo isso porque você teve essas realizações profissionais. Será que se você não tivesse feito isso, você teria tido... Então, o se não entra em campo, ah, mas se isso, se aquilo. A minha resposta para essa pergunta quando ela surge é o seguinte, pode ser que eu não estivesse aqui para contar a história. Ou então, pode ser que eu estivesse ainda melhor, porque eu teria tido um equilíbrio, aquilo teria me potencializado e eu teria tido um resultado ainda mais, um resultado ainda superior do que eu tive. Então, poderia ser muito pior, muito melhor, não dá para saber. então essa discussão é uma discussão meio infrutífera, eu prefiro focar naquilo que está sob a minha gestão, que é hoje, efetivamente, eu tenho uma tensão maior, é óbvio, está perfeito, não está, nunca está, você sempre tem algo para você tentar melhorar, mas comparativamente, um jogo, eu contra mim mesmo, eu de 2022, contra mim de 2015, 2016, eu considero que neste jogo, eu contra eu, estou bem, mas eu de 2022, contra mim de 2030, eu ainda preciso dar uma evoluidinha. Vabo, só para contextualizar o pessoal que está ouvindo a gente aqui, o episódio que o Cleiton fez referência aqui é o anterior ao seu, que é com o Felipe Baeta, onde a gente falou sobre as 10 lições essenciais que a gente precisa saber sobre liderança. Então, só para contextualizar aqui o pessoal, e em relação ao que você acabou de trazer para a gente, a questão da saúde física e mental, a gente precisa realmente estar sempre em equilíbrio com tudo e equilibrar realmente todos os pratinhos, porque senão a vida vira para a gente e nos obriga a parar. Inconscientemente ou conscientemente, às vezes, o nosso corpo dá o sinal de alerta de que precisa desse espaço, precisa desse tempo. E se a gente não olha para a gente, como é que a gente vai olhar para um time? Como é que a gente vai olhar para o outro? Então, é super importante essa discussão que você trouxe aqui nesse finalzinho de episódio. Como diz o Cleiton, vou roubar a frase dele, eu sou a portadora hoje de más notícias, estou aqui para dizer que estamos no final do episódio. Meninos, abram os microfones, por favor, para aquele nosso tradicional um, dois, três e... Ah, já acabou. Acabou. Como assim? Pois é, a gente ficou aqui na oratória, na falatória, na escutatória e chegamos ao final do episódio. Babo, queria que você deixasse então um recado final e as suas redes sociais para quem quiser continuar te acompanhando e seguindo o seu trabalho, por favor. Maravilha, olha, prazer enorme quando a conversa é boa, o tempo voa, a gente nem percebe. e queria, inclusive, como professor, não posso deixar, não posso me furtar de deixar um dever de casa para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Então, se vocês permitirem, o dever de casa é, eu gostaria que vocês pegassem uma coisa que vocês aprenderam hoje sobre a oratória, sobre qualquer tema e mandassem para mim lá no Instagram, arroba Vabo23, porque vai ser um prazer poder saber o que que efetivamente você aprendeu, alguma dúvida, algum feedback, porque isso, na minha visão, o meu papel como professor é tentar, de alguma maneira, mexer o ponteiro de uma pessoa. Se uma pessoa ouviu esse podcast e aprendeu algo melhor e conseguiu implementar isso na própria vida, minha missão como professor hoje foi cumprida, amanhã a gente busca a próxima. Mas, olha, prazer enorme estar aqui com vocês, deixar, então, contato, arroba Vabo23 no Instagram, V de Vitória, A, B de Bola, O, 2, 3, e o blog do Vabo.com, que é o meu blog, também, onde eu compartilho também alguns artigos e também uma recomendação extensa de livros, de TED, de filmes, séries, todos catalogados para quem quiser também estudar mais. E também fazer a recomendação aqui, dado do tema que a gente falou hoje do meu livro, Falar em Público, é pra você, nas melhores livrarias, na Amazon, tem lá, pra vocês poderem aprofundar sobre esses temas. E o recado final, agradecendo pela oportunidade, queria deixar aqui uma frase que eu gosto muito e que representa um bom fechamento do que tudo que a gente falou aqui. Uma frase que eu acredito muito e leva pra minha vida, que mais importante do que as suas qualidades, mais importante do que as suas habilidades, mais importante do que o seu diploma que está na parede, sua conta bancária, seu sobrenome, mais importante do que tudo isso e que demonstra realmente quem você é são as suas escolhas. Então, eu espero que quem tenha aqui nos ouvido possa fazer boas escolhas, priorizando sua saúde física, sua saúde mental, seu desenvolvimento, sua comunicação, sua oratória, sua escutatória. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, é um prazer enorme ter compartilhado aqui com vocês e ter aprendido também nesse dia de hoje. Babu, acho que eu não podia terminar de maneira melhor, vou roubar aqui pra mim o teu conselho, a tua frase final, o teu encerramento, como é que a gente encerra um episódio com um professor de oratória que fala tão bem, que é tão simpático, que prende a atenção, que é gostoso de ouvir, eu acho que só se mirando no exemplo e buscando o mesmo pra nós, então aprendendo, buscando realmente esse conhecimento, priorizando a gente em todos os pilares aqui que o Babu trouxe, não só de conhecimento mental, mas no autoconhecimento, dar espaço aqui pra nosso CPF, não pro nosso CNPJ, que às vezes a gente prioriza mais o CNPJ do que o CPF, mas eu acho que quanto mais eu falar num episódio sobre a oratória, mais eu posso me enrolar, não é mesmo? Então, sendo assim, eu vou finalizar aqui por hoje, porque esse episódio ficou tão redondinho, tão certinho, tão cheio de boas dicas aqui do Babu, que eu vou passar a palavra aos meninos pra encerrar e agradecer a audiência de vocês, a presença aqui do Babu também, e a gente se encontra no próximo Insidercast, né, Cleiton Lúcio? Poxa, obrigado, Babu, muito obrigado por ter compartilhado esse conhecimento com a gente, acho que eu já me torno repetitivo em falar, mas eu falo isso porque eu sou a pessoa que ainda sou estudante aqui da turma, então, cada episódio pra mim é uma aula, então foi muito legal poder aprender um pouco com você sobre esse tema, obrigado, Fábio, obrigado, Babu, e o insight final que eu tive é o seguinte, né, saber se comunicar de forma clara e eficiente é algo fundamental, tanto pra você ter o sucesso profissional quanto o sucesso social, então como a gente pode deixar algo tão importante como a oratória de lado? Se você tem problemas em se expressar, se comunicar, entenda o seguinte, tem solução, existe solução, e a solução é estudar sobre o assunto, repetir o processo várias e várias vezes e tornar a oratória uma rotina, assim como a atividade física deveria ser pra você também ter a sua saúde física e mental em equilíbrio. E fazendo isso, logo, logo, você verá as mudanças e as pessoas também ao seu redor verão essas mudanças também. Muito obrigado, Insiders, e Fábio, é com você. Muito obrigado, Cleiton, obrigado, Vabo, a gente aprendeu bastante aqui nesse episódio. O que me marcou mais aí na sua na sua entrevista foi a questão do Rubem Alves, que você mencionou da escutatória, que todo mundo procura aprender a falar, mas ninguém aprende a ouvir. Ficou essa grande lição aqui nesse Insidercast, muito especial, que contou com a apresentação de o Bah Rodrigues, obrigado, Bah, e de você, Insider, que pode seguir a gente nas redes sociais, no arroba Insidercast, no Instagram, no LinkedIn, a gente também está lá no YouTube com os vídeos do podcast e nas principais plataformas de áudio. Você também pode mandar a sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, por que não? se você quiser também fazer o seu podcast, a gente tem a Insidercast Produções, que patrocina aqui o Insidercast Talk Show, é só mandar lá no contato arroba insidercast.com.br Você também pode contribuir com o canal fazendo um pix para o mesmo e-mail contato arroba insidercast.com.br A gente adorou esse episódio com o Vabo, espero que você tenha gostado também, que acompanhou a gente até o final e a gente se vê numa próxima oportunidade. Muito obrigado! Obrigado!